Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural, tá eu e meu câmera tela Opa, beleza meus amigos? Hoje nós estamos aqui novamente numa mata gente, a gente fez de tudo para chegar de dia, mas não deu para a gente chegar de dia Acabou escurecendo né, o trânsito, a gente pega um horário de 5h30, é o trânsito né amor, saiu 5h40 mais ou menos eu acho né E a gente pega um trânsito, é muito difícil chegar mais cedo, mas estamos aqui né, com a proteção do nosso Deus Que a gente sabe que são locais perigosos, mas Deus está aqui nos protegendo, ele envia né, os anjos dele Para estar nos guardando né, e a gente confia A gente veio aqui hoje a pedido novamente de uma mãe, gente, meu Deus é muito pedido de mãe, é muita mãe sofrendo viu Ela pediu para a gente investigar aqui, que como ela disse nos comentários do meu vídeo, nas mensagens que ela manda Há muito tempo ela vem mandando mensagem tá, só que é difícil para mim ver gente, é muita gente E eu não consigo ver todas as mensagens, eu peço desculpa aí para você que eu não vi a mensagem tá Mas ela insistiu tanto que eu acabei vendo a mensagem dela Ela disse para mim que perdeu o filho dela né, e no momento que ela estava na igreja O filho dela veio até aqui, nessa árvore aqui ó E tirou a vida dele né, ele mesmo tirou a vida dele né, passou uma corda no pescoço E é mais uma história triste né, que a gente não sabe o que aconteceu com ele, se é depressão, o que que é Porque ela disse para mim que ele era um menino bom né, e ela era separada, morava junto com o filho dela e era o único filho gente Agora vocês param para pensar, o único filho e quantos anos que ele tinha, 16 anos Eu fiquei muito comovida com a história dela, o sofrimento dela, ela disse que inclusive quando aconteceu isso ela sentiu uma forte dor no peito Como se ela estivesse perdendo alguma coisa e ela não sabia o que que era E depois, como não encontraram o filho dela, e porque ela acionou né, a polícia, porque já tinha dois dias que ela não encontrava o filho dela E vieram encontrar ele aqui né, uma pessoa que viu e acionou a polícia É muito triste né, até na hora de eu contar aqui eu fico meio, porque é muito difícil para uma mãe saber disso né Porque é que nem ela falou, a minha esperança até o último momento é que ele estava vivo E que ele ficou nervoso por alguma coisa, e que ele estava na casa de um amigo, mas menos isso, ela falou Isso nunca passou pela minha cabeça, e ela pediu pelo amor de Deus, ela falou, quero saber se realmente foi ele que tirou a vida Se foi alguém que fez isso com ele, e para que eu possa ficar em paz, que eu não aguento mais sofrer E a gente vai passar o K2, se der presença a gente faz um Spirit Box, tá bom? Se você não for inscrito no canal e quiser se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição Meu canal secundário junto com o meu filho, tá bom? E eu agradeço a gente, todo meu coração, e a gente já vai ligar o K2, tá? E a gente, eu vou ligar também a lanterna, porque aqui é um lugar bem ruim, ó A mata bem fechada, e é essa árvore aqui, ó, tá vendo? É bem essa árvore aqui, só que em volta dela criou um cipó, né amor? Olha pra vocês verem, um cipó, tudo em volta da árvore Ainda bem que desse lado aqui, tá lindo E ela é uma árvore grossa, tem um tralho quebrado, né? E a gente vai passar o K2, se der presença a gente já inicia aí um Spirit Box E agradecendo aí, gente, aos novos escritos que estão chegando aí, viu? Sejam todos bem-vindos, tá? Que eu agradeço aí de todo o meu coração Por vocês todos gostarem do meu trabalho, tá? E agradecendo aí, quem tá comigo em... Eu, do começo aí, gente Que vem maratonando aí meus vídeos Antes de você descer, cuidado, amor Vem maratonando meu vídeo, muito obrigada mesmo Que Deus abençoe, não dê sinal ainda não Tem que chegar mais perto da árvore lá, naquele cantinho Dá pra você descer, né? Não, deixa eu ver aqui Se tiver algum Espírito precisando de ajuda Toque no K2 A gente tá aqui pra ajudar, tá bom? Por favor Não precisa ficar com medo Pode confiar A gente só quer ajudar, tá bom? Pode socar aí no K2 É com todo o respeito que nós estamos aqui Foi quando a gente desceu do carro A gente já se apresentou, né? Eu falo meu nome, o nome do Theo E a gente pede licença pra estar na mata, né? Porque toda a mata tem um guardião E é com todo o respeito que nós estamos aqui É para ajudar Pode confiar, pode tocar no K2 O K2 não acendeu Pode descer aí Aqui não dá pra entrar, amor Vem cá pra você ver Aqui Vem aqui Deu sinal aqui, ó A grossura da árvore Aqui, amor Disparou aqui perto de nada Eu não sei se tá dando pegar aí por causa da luz Mas, ó Tá vendo? É só aqui, ó Bem nesse rumo aqui, ó Tá vendo? Obrigada pela confiança, tá? E nós vamos te ajudar Vamos pegar o aparelho aqui Vamos pegar o aparelho já Iniciar o Spirit Box, gente Agora mesmo Vamos pegar Com toda a licença e todo o respeito Estou aqui para investigar e ajudar O espírito que tocou no K2 está presente aqui agora? Você pode me dizer o seu nome? Raul Raul? Raul Raul Você é o rapaz? Que foi encontrado sem vida nessa árvore? Raul, é a sua mãe que pediu pra mim vir aqui, Raul Ela está sofrendo muito Por causa dessa tragédia que aconteceu com você Você poderia me dizer Você poderia me dizer se foi você mesmo que fez isso? Foi eu Ele falou junto, né? Então foi você mesmo que tirou a sua vida? Pode responder pra nós? Raul? Você está triste? Respondeu com a voz meia... Viu? Eu sei que é muito duro o que você fez, tá bom? E sua mãe está sofrendo muito Por isso É, sua mãe Ela pediu pra mim vir investigar, Raul Porque Ela quer saber o porquê que você fez isso, Raul De tirar a sua própria vida Você pode se aproximar mais um pouquinho do Spirit Box Pra mim entender melhor Por favor Não precisa ter medo A gente está aqui pra ajudar, tá bom? Sim Sua mãe falou que vocês dois se davam muito bem Qual foi o motivo de você fazer isso? Sim Sim Eu amo Eu amo E por que você fez isso, Raul? Raul, ele Me arrependo Me arrependo? Sim Você se arrepende, é? É Não foi ela, não? Foi por que, então, que você fez isso? Meu pai? Meu pai Foi pelo seu pai Foi pelo seu pai? Foi pelo seu pai? Não Qual foi o motivo? Você não me arrependo Ele foi? É Você quer dizer que o seu pai se separou da sua mãe, é isso? Por isso que ele foi? É isso É isso É isso E você sofreu por isso? Sofreu Outra família? Outra família? E ele sofreu e o pai dele arrumou outra família? Eu acho que, é Você sofreu porque seu pai arrumou outra família? Você pode confirmar pra gente, é isso? E você não superou, então, a saída do seu pai? Isso É isso Confirmou Triste, né, gente? Meu Deus Estou sem palavras aqui Você amava muito o seu pai? É por isso? Não Isso Ele amava muito o pai dele Acho que era muito apagado E o pai dele arrumou outra família Mas você não se dava bem com o seu pai? Você pode falar pra gente? Não Você falou não, meu amor? Eu tava falando Por que não? É isso, viu? E você queria o quê? O amor do seu pai? Era isso? É isso É isso? Eu tô falando mais alto Viu? Ele tá demorando pra responder Eu acho que ele tá bem... eu sinto muito Raul por tudo que aconteceu e eu fico muito muito triste com a sua história você só queria o amor do seu pai é isso né o seu pai ele tem outros filhos e você tinha ciúmes é isso ele tinha ciúmes ele só queria o amor do pai dele só isso nossa a gente fica triste né a gente tem dia parece que tá mais sensível né amor e aí eu peço desculpa tô bem emocionada porque assim tem dia que a gente tá mais sensível gente tem dia que eu tô mais forte eu não sei explicar e é muito duro isso e ele disse que já se arrependeu né já disse né amor que se arrependeu do que ele fez você pode relatar pra gente se você se lembra na hora que você desencarnou se você puder é claro tá bom você falou que viu o anjo né você viu o anjo quando você desencarnou eu não sei o que eu vou fazer agora eu arrepiai todinha o Raul ele disse que o anjo foi embora amor que a mãe dele falou que tava na igreja na hora que ele chorando escutou aqui o anjo tava chorando amor e foi embora e você ficou aqui preso é isso gente ficou preso gente ficou preso que tristeza ele viu o anjo chorando e ele foi embora e ele ficou aqui preso e aí muito 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 preocupado né amor que causa o tiro deve ter caçador e aí o Raul nós estamos aqui para te ajudar Raul você lembra o ano que aconteceu tudo isso Raul você pode passar para a gente você lembra do ano por favor não lembra não lembra amor não lembro quando foi se você não lembra a gente não vai forçar né amor é e a gente está muito promovido com a sua história a gente vai te ajudar tá bom você quer ajuda quer sair desse local querido 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 a gente querido você você perdoa seu pai ou ou o Raul o 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 E você quer pedir perdão pra alguém? Pra que você possa seguir em paz? Sim Meu Deus Tem mais alguém? Minha mãe Raul Nós vamos deixar pra você uma vela Que significa luz Um copo d'água, tá bom? A água, ela significa Pureza, tá? Aquela que mata a sede Tá bom? E que você siga em paz O nosso anjo de luz já se vai presente Aqui agora, tá bom? Pra fazer o seu resgate Tá bom? Ai, amor Oh, do céu O que foi isso, amor? Caiu, cuidado, cuidado Caiu alguma coisa, amor O que foi isso? Meu Deus Por que fizeram isso comigo? Caiu alguma coisa, amor Você caiu algum galho? O que caiu? É um galho que caiu, gente Só pode ser Só pode ser Porque era um galho que... Vamos ajudar ele, amor Você tá pedindo ajuda Vamos pegar a água, a vela Ele falou que já viu o anjo E já agradeceu Aqui, ó Vamos pegar Olha isso, lindo Tudo machucado Meus amigos Agora a gente vai fazer O caminhamento do Raul A gente tá bem triste com a história dele Porque ele perdeu a família, né? Porque a família que ele perdeu era o pai dele Eu acho que ele era muito apegado ao pai dele E ele perdeu o pai dele O pai dele tem outra família Tem outros filhos E ele com muitos ciúmes, né? Acabou tirando a própria vida E eu fiquei muito comovida Muito sofrida com isso Porque é uma história muito triste, né? E a gente vai ajudar ele A gente tá com um pouco de pressa Porque quando a gente tá pegando a velha água A gente escuta outro tiro aqui mais perto A gente vai ter que ir embora o mais rápido possível, né? Mas vamos primeiro fazer o encaminhamento dele Com a nossa proteção aqui do nosso Deus E do nosso anjo Que já faz presente aqui, né? Já rogamos a ele Pra que ele possa ser resgatado, tá? Então vamos orar Não esquece que eu amo vocês Fiquem com Deus E vamos orar eu, o Theo e vocês Pai nosso No céu Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como é Nos céus Deixe o céu Descer Na terra Como é Nos céus Raul Ainda tem algum espírito aqui? Raul Ele passou Agradecida Em nosso anjo Cabrião Nosso anjo De luz Que fez o resgate Muito agradecido Que Deus abençoe Que Deus abençoe vocês E Agradecida Agradecimentos